Olá a todos, bem-vindos ao malucobeleza.tv. Entre podcasts, nós decidimos aqui fazer uma experiência. O jogo do Charlie, que, enfim, é muito popular neste momento na internet. Há montes de vídeos no YouTube a circular deste jogo em que basicamente as pessoas chamam um espírito chamado Charlie, usando para tal dois lápis ou duas ferrográficas e uma folha de papel assim, com estas opções, sim, sim, não, não. O jogo original é em inglês, Charlie, Charlie e Ariadne. Eu vou chamar em português e eu nunca fiz isto, vou ver o que é que vai acontecer. Eu estou muito cético, mas foi um desafio que nós decidimos fazer aqui no Maluco Beleza. Então vamos a isto. Ok. Charlie, Charlie, estás aí? Charlie, Charlie, estás aí? Foda-se, 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 esta merda mexeu-se. Foda-se que esta merda mexeu-se. Não, esta merda mexeu-se, eu juro que esta merda mexeu-se. vocês não viram, esta merda mexeu-se juro que isto mexeu-se juro que isto mexeu-se está no mesmo sítio juro que isto mexeu-se é pá, há pouco, mas mexeu-se, mexeu-se para aqui, estou-vos a dizer vai lá, Lúria isto mexeu-se, men nós vamos ver isto mexeu-se é pá, juro que isto mexeu-se vou fazer outra pergunta vou fazer uma pergunta parva mas isto mexeu-se, é pá, eu juro que isto mexeu-se vai, respeito, respeito, respeito esta cena vai vou fazer uma pergunta parva és o Charlie Brown? espera aí és o Charlie Chaplin? foda-se 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 esta merda ali é uma volta completa, men estou-vos a dizer foda-se 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 É o Carlos Dias da Silva O estilo maluco beleza continua na moda